Atene, mármores importados, granitos e também, agora, a linha de metais DECA. Sim, com preços imbatíveis. Podem trazer seus orçamentos das home centers, enfim, em qualquer lugar. Eu cubro os orçamentos dos metais da DECA. Marmoraria própria. Vai passando aqui, a gente vai mostrar exemplo de preço. Mas tem marmoraria própria. Vendedores especializados, importação direta da Grécia, Itália e Espanha, serviço de colocação, serviços e itens complementares aos mármores e granitos. O maior estoque de mármores importados do Brasil, mais de 30 mil metros quadrados. E agora vocês vão conferir preço que vocês não vão acreditar. Crema Marfil. Na medida 30,5 por 25, só 69,90 metros quadrados à vista. Tá dado, olhem a qualidade do material, gente. Agora aqui, Travertino Nacional, 40 por 40 por 1,5. 64 reais, pra vender tudo. 64 reais. 64 reais. Aí, um metro quadrado. Esse preço é à vista, é abaixo do preço que nós estamos praticando à vista. Só que eu vou fazer ele em 4 vezes, 64 reais em 4 vezes. Agora, aqui tem o branco polar. Na medida 40 por 40, amarrado de 0,80 metros quadrados, só 77,76. Tá dado, qualidade extra, tipo exportação. Mais de 150 tonalidades distintas de pedras. Vale a pena conhecer a Tener. Marquei, seu Vicente. Número 23, em frente ao Walmart do Pacaembu. E Avenida Ibirapuera, número 2934, em frente ao Shopping Ibirapuera, ao lado da Tokstok. Telefone 3666 8080.